O dia que nós estávamos aguardando, finalmente, chegou! A Valve acaba de atualizar o CS2, fazendo alterações importantes para as facas Doppler, Gema Doppler e Marble Fade. Bom, durante os últimos meses, eu estava especulando, estava falando para vocês as possíveis mudanças que a Valve podia estar cozinhando em relação às facas Doppler, as Doppler Gems, as Safiras, né? Junto com muitos boatos na internet de que elas não ficariam daquele jeito e muitas pessoas clamando por mudanças para a Valve, isso tudo foi girando com uma bola de neve e agora, de uma vez só, a Valve só tomou atualização no CS2, além de mexer no gameplay, no mapa vertigo, mexeu muito, mas muito nas skins e eu estou aqui para debulhar esse update aqui e mostrar para vocês as mudanças nas skins. Porque, bom, eu acho que eu tenho propriedade para falar bastante a respeito desse mercado, o mercado das skins, falar para vocês as tendências, analisar o que acabou de acontecer e tentar especular o que vai acontecer daqui para frente. Ao mesmo tempo, a gente tem um assunto sendo muito comentado, que é o ban de todo o Ocidente de acessar o Buffy 163. Se você quer saber mais detalhes a respeito disso e como contornar essa situação, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai sair aqui no canal. E ao mesmo tempo, para não perder nenhum conteúdo importantíssimo a respeito do mundo de skins, checa se você está inscrito no meu canal, se o sininho está ativado e no site luguin.com.br, me siga nas outras redes sociais, o Insta, o Twitter, a rede que você tiver a preferência e entra no grupo do Telegram para você poder conferir os sorteios diários que a gente posta. E, bom, eu queria ter postado esse vídeo informativo antes, mas enquanto eu gravava, a Valve soltou um update do update, uma correção dessa atualização que rolou no dia 23 de maio que começou com essa postagem, onde o Twitter do Counter-Strike fala para a gente que hoje um update vai sair e algumas das mudanças incluídas são no Bomb Site A da Vertigo. E eles continuam mostrando para a gente as mudanças aplicadas agora na Incendiária e na Molotov. Galera, esse update teve como um dos focos melhorar a economia do lado CT, também com um corte de preço aí, uma redução de 3.100 para apenas 3.000 dólares na M4A4. Além disso, a Incendiária também ficou mais barata do lado CT, agora ela custa 500 dólares. Então, está mais acessível comprar uma Incendiária e comprar uma M4A4, o que pode significar mais pessoas utilizando a M4 não silenciada. Não necessariamente a Valve buffou as funcionalidades da arma ou dano, mas é um buff e diminuiu o preço dela, obviamente. Então, ao mesmo tempo que rolou essa redução da Incendiária para o CT e a redução da M4A4, agora o lado TR foi prejudicado, digamos assim, já que uma bomba armada vai dar apenas 600 dólares de premiação e não 800 como dava antigamente. Isso vai aplicar no caso quando a bomba for armada, mas desarmada. Então, é bem interessante. De uma certa forma, é o Meta se ajustando no CS2. Tchau, tchau. E bom, as mudanças para as Molotovs, eu não sei explicar direito porque eu sou muito leigo nesse assunto, mas aparentemente elas foram retrabalhadas aí. O visual das Molotovs, tanto a Molotov quanto a Incendiária, vai ficar um pouco mais fácil de enxergar os players atrás delas, aparentemente. E também mudou aí as especificações técnicas desses equipamentos que explodem, aparentemente se espalha mais e dura menos tempo. Vocês estão aqui pelas skins, vamos para as skins. Cara, a minha primeira grande preocupação, agora você pode alugar skins no CS. Meu Deus, como é que vai funcionar isso, cara? Vamos lá. Galera, só fazendo um parênteses aqui que vai conectar muito com o próximo vídeo que eu vou postar aqui a respeito do banimento do buff. Aparentemente está acontecendo tudo ao mesmo tempo e pode ser que políticas da China estejam até afetando a economia do CS, na forma como o mercado de skins funciona. Pois nesse momento, agora, depois do update, você vai poder abrir a nova caixa Kilowatt case e alugar as skins por 7 dias ao invés de abrir a caixa. Eu vou confessar que eu não entendi, a princípio, qual que é a ideia por trás disso. Um detalhe, né? Você não ganha um item especial raro da caixa. A caixa já começou a subir de preço porque, pensem comigo, né? Antes desse update, essa caixa que custava R$ 3,50 só te dava a possibilidade de abrir uma caixa ali e, na sorte, pegar alguma skin boa. Desse momento pra frente, a caixa agora está custando R$ 7,00 porque a caixa libera pra sua conta, pelo preço de uma chave, 7 dias de skins grátis, todas as skins da caixa. Vamos entender melhor? Vamos. Vamos comprar uma caixa aqui, uma Kilowatt case, que no momento está custando R$ 6,70. Ela quase que teve 100% de valorização em 24 horas. E, bom, recebendo a caixa, o que a gente pode fazer agora? Olha só, mano, já tem até uma mensagem ali, rentable. Então, assim, essa é a caixa nova e é muito provável que as próximas caixas vão seguir a mesma ideia, o mesmo princípio de você poder alugar as skins pra testar. Então, você pode simplesmente vir aqui e, ao abrir a caixa, comprar uma chave, né? Você pega e ou abre essa caixa para manter uma arma pro seu inventário ou você aluga 17 skins por 7 dias. Claro, você não vai conseguir alugar a faca. Então, eu já vou abrir um parênteses aqui. Eu acho que as skins de facas são bons investimentos. Skins de facas, skins de luvas. E, nesse momento, cara, rifles, alpes, uspes, todo esse tipo de skins podem estar se tornando investimentos um pouco piores do que os itens especiais raros, porque agora a pessoa pode simplesmente abrir a caixa para alugar e você pega todas, literalmente, todas as skins aparentemente em floats aleatórios. Não sei se podem vir também em Factory New. Eu peguei uns floats bem ruins aqui, meu Deus do céu. E é isso, cara. Minha opinião, como colecionador, odiei, odiei. Só que, ao mesmo tempo, pode trazer novos colecionadores para vir a investir em skins CS. Ele aluga ali pelo valor de uma chave, gosta muito, acaba decidindo comprar skins. Skins antigas, skins que ele não pode alugar. Se a gente for pensar dessa forma, é uma boa investir em skins antigas. Agora, meu amigo, se você tem uma K Inheritance nesse momento, a não ser que você tenha stickers aplicado nela, eu estaria me desfazendo. Claramente que você não vai poder aplicar stickers nessas skins, mas você pode simplesmente jogar com elas, cara. Eu não tenho uma K Inheritance, mas eu posso jogar com uma K Inheritance agora. Então, qual que é o sentido de comprar uma K Inheritance? Não tanto, mas, enfim, às vezes a pessoa pode gostar tanto da K Inheritance que vai gerar o desejo de comprar uma para criar um craft, para aplicar stickers. Então, tudo pode ser balanceado, cara. Pode ser ruim ou pode ser bom. Depende de como a pessoa vai olhar essa parada de alugar skins. Tem gente que vai querer abusar disso e ficar o resto da vida jogando com skins alugadas. Tem gente que vai querer comprar porque gostou muito de jogar com ela. Confesso que eu não queria que ficasse 15 milhões de itens aqui agora no meu inventário. Isso me atrapalha. Então, eu vou aplicar esse botão que some com os itens alugados. Isso eu gostei bastante. E, galera, fica aí até o final do vídeo. Já, 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 já. Vamos falar das Dopplers, das Gamma Dopplers, das Marble Fade. Calma um pouco. Bom, recentemente a gente teve a remoção do mapa Overpass da Map Pool competitiva do CS e a adição da Dust 2. O que eu achei bem interessante, eu não era muito fã de Over. Mas a bola da vez é a mudança na Vertigo. Muita gente queria que a Vertigo tivesse sido removida. Eu gosto do mapa, cara. Posso estar indo contra aí metade da galera. Você, nesse momento, comenta se você gosta ou se você não gosta da Vertigo pra eu conseguir entender. E, ó, a primeira mudança aqui, mano. Caralho, eles abriram aqui e colocaram uma lateral aqui. Que coisa louca, velho. Isso aqui dá, basicamente, uma nova área de batalha que a gente não via antes, né? Uma batalha que tem um longo alcance. Você pode simplesmente ficar de Alp aqui, talvez, e pegar um CT que esteja tentando ruxar pela lateral. Então, essa mudança no Bomb, eu acho que é interessante, cara. Eu não gosto muito do Bomb da Vertigo aqui, que você tem que ficar muito quietinho. Sei lá, não jogo tanto a Vertigo, né? Mas, realmente, redominar esse Bomb Site aqui antes de eles terem tirado essa parede era complicado, né? Era tão fácil de você dominar de novo aqui, só com duas entradas, né? Agora, a gente tem uma outra mudança aqui. Meu Deus, não tem mais a porta aqui. Isso eu já não gostei muito, velho. Mas, vamos tentar entender. Eu ainda não joguei a Vertigo pra entender como é que tá agora o meta. E eles abriram aqui, né, mano? Caralho, velho. Isso aqui tá bem diferente. Então, eles fecham essa porta. Eles abrem essa parede aqui. Eu acho que não tenho muito a comentar, não. É isso aí mesmo que aconteceu. Vamos jogar depois e vamos ver. E, bom, chegando nos detalhes das atualizações. Galera, o que aconteceu? Rolaram dois Updates que mudaram as facas. O primeiro Update, que tinha sido no dia 23, foi o Update completo, que também rolou a mudança do meta, dos mapas, das armas, dos preços e tudo mais. E aqui, as skins tinham sido alteradas. Só que essas alterações não duraram tanto. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eles tinham nerfado as Phase 2. E eu tava gravando um vídeo sobre isso chorando, porque eu tinha acabado de comprar Phase 2 Pink Galaxy, Max Pink, paguei uma porrada de dinheiro, e aí eles tinham nerfado. As Phase 2 estavam parecendo Phase 1. Mas, aparentemente, então, foi um erro. Foram bugs. Algum estagiário fazendo cagada, como sempre, nos patterns aí de Dopplers, etc. Porque no dia seguinte, o dia 24, eles fizeram uma atualização pra correção de bugs. Então, eles consertaram a aparência das Doppler, Gemma Doppler e Marble Fades, e também deram mais uma corrigidinha na Vertigo. Portanto, eu não vou nem mostrar pra vocês as skins da forma que elas estavam, né? Porque, digamos que era realmente um erro, e as skins devem ficar desse jeito, cara. As Diamond Gems continuam Diamond Gems. Aí, pra todos os que falaram que eu tava maluco, cês tão perdendo aí. Agora eu tô muito rico, porque eu tenho uma história de une cheia de Diamond Gems. Mas, é claro que tudo pode mudar também. Elas estão safe por agora, mas a Valve pode decidir mexer nelas. O que tinha acontecido também, que me deixou muito, muito preocupado mesmo. Eles tinham acabado com as Phase 2. E eles já consertaram as facas Gemma Doppler Phase 2 e as Doppler Phase 2. Voltaram à pré-atualização, digamos assim, tá? Do jeito que elas estavam antes, tipo fake emeralds. E as Doppler Phase 2, tipo ametistas, facas rosas, que todo mundo tava amando. Agora, tem algo que eu acho que eles consertaram. Eu vou ver, cara. Vou ver só agora, que eu não vi ainda. Parece que eles consertaram as Safiras. E, mano, eu tô muito feliz se eles estiverem consertados mesmo. Vamos ver. A questão das facas Safiras é que existem os Patterns, existem variações também. Só que os Patterns ruins, digamos assim, estavam com muito verde. Então, vamos ver uma aleatória. Top 1. M9 Safira, top 1 do mundo. Aparentemente, não tem mais manchas verdes. Tá melhorando. Não tá do jeito que tava no CS, goida. Vai tá melhorando, cara. Legal. Vamos ver se elas combinam com as Pandoras de novo? Eu acho que não. Acabei de comprar Pandoras. Vamos colocar elas aqui. E, ó, vamos pegar esse M9 Safira, top 1 do mundo. E vamos gerar ela aqui. Pera, aleatório. Só pra ver de qual é que é. Ah, não tá roxo do jeito que era no CS, igual não, cara. Vamos dar uma olhada numa Butterfly Safira. Ó, inspecionando novamente uma aleatória. Aqui tem o menor float do mundo. Cara, eles reduziram bem aquelas manchas verdes. Só que eu não entendo ainda essa coloração aqui. Por que que ela tá presente na Safira, ao invés de puxar mais pro roxo? E, bom, a gente já vem especulando a respeito das Safiras, das Doppler Gems, há muito, mas muito tempo. E tava na hora de fazer uma mudança. Elas parecem um pouco mais bonitas. Vamos ver com a Pandora? Ó, vamos ver, galera. Hum, agora tá combinando um pouco mais. Ainda não é aquela combinação perfeita do CSGO, mas eu estou satisfeito com as melhorias na Safira. Vamos ver a Rubi. A Rubi, em alguns momentos, tava bem laranja, né? Durante o beta do CS2, durante o comecinho do game, aparentemente agora. Eles deixaram um pouco de laranja ainda quando você bate a iluminação, mas a faca tá um vermelho bem legal, mano. Eu não sei se tiveram grandes alterações nas Doppler Gems, tirando as Safiras. A gente pode dar uma olhada na Emerald? Aqui eu diria que não mudou nada, tá, galera? Parece que eles não mexeram na Emerald. E a Black Pearl? Ó, vamos ver. Cara, a Black Pearl parece que ela tá bem safe ainda. Ela tá com uma coloração mais interessante do que ela tinha no CSGO. Eu acho que eles não mexeram nela. Aparentemente, o meta atual não é mais Pandora com Safira, mas sim Pandora com Black Pearl. E confesso que esse combo fica muito foda. Caralho, mano. Bom, então, o que a gente descobriu é que esse upgrade não interferiu muito nas Black Pearls, nas Emeralds, nas Rubis. Mas, aparentemente, eles entenderam que a comunidade não queria Safiras esverdeadas. Quanto às fases 1, 2, 3, 4 de Doppler e Gema Doppler, galera, aparentemente tá aqui pra ficar mesmo esse conceito de Dopplers, Gema Dopplers um pouco mais belas. Essa é uma Karambit Phase 1, essa é uma Karambit Phase 2, bem rosinha. A gente tem as Phase 3 menos parecidas com as Safiras. Agora eu gostei, porque essa é uma Phase 3. Essa é uma Phase 4. Vai crescendo o azul. E essa é uma Safira. Você olha, você entende que é uma Safira, mas no CSGO você fala, mano, é uma Safira. Tá ligado? Então, eu acho que os Pearls ainda estão influenciando um pouco também na quantidade de azul e verde, digamos assim, né? Existe um balanço, sei lá, agora, que a Safira tem azul, tem um pouquinho de verde, tem um pouquinho de roxo. Não é todas iguais. E bom, vamos olhar as Gema Dopplers, porque o bug da vez tinha sido com as Gema Dopplers e as Marble Fade. Essa aqui é uma Phase 1 aleatória, não é uma Diamond Jam, pode ver que tem bastante verde. Mas é, dá pra perceber que é uma Gema Doppler Phase 1. Essa aqui é uma Gema Doppler Phase 2. Caraca, tá sensacional. Eles mantiveram as Phase 3, tá? Então, tá safe. E as Phase 4, eles também mantiveram do jeito que tava antes. O que tinha acontecido ontem? Eles tinham aparentemente estragado as facas Marble Fade, agora acho que foi corrigido. Pelo menos os Pearls que não são especiais e tals, né? Tá tudo certo agora, parecia que ela tava bem desbotada antes deles corrigirem. Só que a comunidade reclama muito ainda das Fire Ice. Essa daqui, por exemplo, que é a Karambit 412. Ela não tem aquele vermelho que ela tinha no CSGO, mas... Com isso, a skin desvalorizou muito. E, cara, a mudança que a Valve faz realmente afeta o mercado na hora. As skins podem subir ou cair muito rápido. A volatilidade é muito alta quando tá atrelada a um update com mudanças estéticas. Inclusive, eu vi esse post esses dias atrás de uma Karambit Doppler Phase 1, com bastante rosinha, versus uma Karambit Fire Ice 412. E elas parecem a mesma skin, cara. Enquanto uma devia valer, tipo assim, 10 vezes mais do que a outra, pela raridade do pattern. O que tinha sido bugado também, que a galera pirou, é que Game Adopper Phase 1, Phase 2, Phase 3, vezes 4, tava tudo igual, basicamente. Então, aparentemente, foi um erro que em 24 horas eles conseguiram reverter. E o que tava muito errado também é que a Phase 1 e a Phase 2, ontem, antes de corrigirem, tavam parecendo a mesma faca. Quase como se eles tivessem copiado a Phase 1 e colado na Phase 2. Isso gerou um alvoroço muito grande. Então, assim, não quero nem ficar mostrando muito pra vocês o que seriam os patterns errados e tal, os bugs e o Counter-Strike tuitou, inclusive, respondendo um fã aqui que tinha mandado uma pergunta, que era assim, ó, e a respeito das Game Adopper, e o CS respondeu, trabalhando nisso. Posteriormente, a gente vem aqui no site e chega aqui nos updates, tá escrito, consertamos a aparência das Doppler, Game Adopper e Marble Fades. O que dá pra gente um pouquinho de esperança de que agora vai ficar desse jeito. Ou seja, quem investiu nas Diamond Gems pode comemorar. E bom, apesar das skins não estarem ainda 100% corretas se comparadas com o CSGO, eu acho que a Valve realmente quer fazer um ambiente bem interessante, onde o CSGO é uma base, a Phase 2, obviamente, traz novidades estéticas, né, da iluminação, e agora a gente tá vivendo nesse novo período com facas diferenciadas. O que eu posso dizer é que o mercado reagiu de uma maneira intensa durante esses últimos dias no vídeo de amanhã, que vai sair aqui no canal, falando a respeito dessas oscilações de preço e do banimento do Buff, vocês vão entender mais sobre esse assunto. Então a gente se vê na próxima, tamo junto, falou! Obrigado! 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 Obrigado!